Fala galera, beleza? Ó, vou mostrar um airdrop pra vocês aqui, ó Áudio Albit FWT, tá? É meio confuso, mas o que que acontece? Você vai ganhar por premiação Preenchendo esse formulário aqui Aqui você se inscreve e aqui você preenche o formulário, tá? Eu já fiz os dois, então eu não vou conseguir mostrar na íntegra pra vocês Ó, vou abrir as duas telas E vocês vão enxergar Primeira parte que vocês tem que fazer, ó Já tô dentro dele, ele só vai pedir seu e-mail E aí você vai acumular pontos, certo? A partir dos pontos aí, ó De repente ele vai tá falando aqui que ele vai te dar 10 dólares na inscrição E mais 10 dólares por referência E suas referências vão ganhar 10 dólares Aqui tá tudo explicando, tá em inglês Eu não vou conseguir ler pra vocês em inglês Senão eu vou fazer aquele... Aquele salsichão de batata com repolho pra vocês, né? Assim ninguém vai entender nada E beleza, ó Comunidade do Telegram Clicou, entrou Eu não tenho datas aqui nesse airdrop Infelizmente, tá? Tem que procurar por aqui Beleza Esses caras, eles são... É uma pirâmide americana Que paga sorteio pra vocês Falando em sorteio, tem meu sorteio de mil reais aí Vamos participar Já vou deixar aí no card desse vídeo Feito isso A gente vai voltar pra outra tela, tá? Essa tela aqui Eu não vou conseguir fazer Ou eu vou Ela tem 16 perguntas, tá? Eu não posso preencher de novo Porque eu não posso preencher duas vezes Senão pode dar problemas pra mim Eu não quero perder essa parte Eu não vou passar daqui Porque essa parte é o e-mail E é onde que se bate cadastro, tá? Então ele vai fazer 16 perguntas Desse tipo, desse nível aí Que é só o cadastro Feito isso, gente Acabou Não tem mais nada pra mostrar pra vocês Beleza? Ó o André aqui Esse é meu amigo André Mandando um monte de mensagem E... Acabou, mano Vídeo rápido Vídeo curto Porque como eu já preenchi Não vai dar pra preencher de novo pra vocês E... Pra sacar Na hora que ele pedir a carteira RC20 pra vocês Porque vai chegar um e-mail de notificação Vocês vão usar BitRumbi BitRumbi Não esqueça Que na BitRumbi Por ser uma exchange Vocês tem que usar É... Tem que fazer o KYC, tá? Por que que eu tô falando pra usar o deles? Porque eles são a... Onde tem o maior volume da moeda FWT Que é a que vai pagar Certo? E outra Se você... Você pode usar a sua IRC20 da Metamask Não tem problema Só que você vai pagar gás E gás não tá compensando pagar Beleza? Fechou, gente? Aquele abraço pra vocês Se inscreve no meu canal E compartilha o vídeo Junto com as suas descrições Me ajuda a crescer no canal E divulga seus... Seus links pros seus amigos Um abraço e fui E um abraço e foi O que é isso?